No meio do feriado de Páscoa, nós estamos aqui presentes em Paranapiacaba, curtindo esse clima romântico, esse clima que conta a história também. É o Festival do Campo C, porque nós vamos conhecer um pouco dessa trajetória, desse fruto culinário, que tem muita coisa boa pra gente. Então, vem comigo! E aqui em Paranapiacaba, nós pegamos carona, é isso mesmo, fomos bem espertos pra conhecer toda esta vila, com certeza nós pegamos carona com o Gersino do Trenzinho, é isso mesmo, ele que já faz essa questão turística há 10 anos. No começo você tinha o que aqui, Gersino? Eu tinha um jipe, né, que puxava um reboque, que eu também chamava de Trenzinho. Pra começar foi difícil, foi dessa forma que teve que começar, com o Giro, com o reboque. Aí depois a gente foi adaptando, né, e eu consegui esse carro um pouco maior, e já posso chamá-lo de Trenzinho já. Não, e é um Trenzinho confortável, o pessoal vem aqui, quer mesmo passear com ele, até porque ele vai contando um pouquinho de cada parte da cidade. Pra você, que é morador daqui, desde 96, né, então é Prata da Casa, todo mundo conhece, quais são os locais que você mais privilegia, que você fala, olha, vale a pena vir aqui pra Paranapiacaba. Ó, nós temos o Parque das Nascentes, né, que dá pra fazer umas trilhas muito legal, e tomar um banho de cachoeira, e recomendo também os museus, né, nós temos o Clube União Lira Serrano, que é uma boa pedida pra você estar conhecendo a história do futebol, que começou aqui, né, o antigo campo de futebol, nós temos também o Museu Funicular, que tem as edições dos trens antigos, né, a Maria Fumaça, e o Museu Castelinho, que é onde morou o engenheiro-chefe, né, então a gente apresenta um pouco da cidade pros visitantes, e é um passeio muito procurado, é muito legal. E agora nós vamos saber um pouquinho mais do Festival do Cambucê, até porque esse local aqui é fantástico, nós temos visto bastante jovens, famílias, e olha que o tempo é muito estranho, hoje um calor por volta de uns 30 graus, mas eu já tô sentindo uma névoazinha mesmo, que você tem razão, Ricardo George, que é secretário aqui de Paranapiacaba, que está a passeio e a trabalho, coisa boa. Pois é, né, que privilégio, né, conseguir misturar um pouco essas duas questões, né, realmente aqui é um lugar maravilhoso, você vê que daqui a pouco tá chegando aqui a nossa neblina, esse calor hoje realmente tá um pouquinho fora do normal, mas é fantástico, né, traz o público, isso pra gente é muito importante. A gente já dá essa dica, é bom vir preparado, vem com uma roupinha mais leve, mas traz uma blusinha pra tudo dar certo, porque o local vale a pena. Do Festival do Cambuci vai até o último final de semana de abril, e o que são os atrativos? Pois é, é até dia 27, né, agora de abril, é, os atrativos são os pratos que as pessoas aqui da vila já fazem há algum tempo com o Cambuci, então é prato doce, prato salgado, as bebidas, né, que muita gente deve conhecer, a cachaça com o Cambuci, né, isso é o grande carro-chefe, mas além da cachaça tem muitas outras coisas que fazem, o suco de Cambuci, quem não tomou ainda, fica aqui a dica, vem tomar, e a gente tem se deparado cada vez mais com novidades que esses moradores, empreendedores da vida têm feito, né, então você vai comer carneiro com morro de Cambuci, a mousse de Cambuci, o brigadeiro com Cambuci, que olha, é uma perdição, eu venho aqui, as pessoas querem que eles experimentem, eu saio cada vez mais gordinho, inclusive, daqui. E como eu sempre digo, conhecer um espaço e não conhecer sua culinária fica um pouquinho difícil, e nós viemos até um restaurante aqui em Paranapiacaba, que tem esse aspecto rústico, que vocês estão acompanhando nas imagens, mas também é um clássico, e ela faz pratos muito saborosos, vou conversar com Zélia Maria Paralego, que é a proprietária daqui, também que é a dona da cozinha, é isso? É, nós temos que bater a bola, defender, fazer o gol, né, um pouco de tudo. E faz isso muito bem, viu, e deixa eu perguntar para a senhora, aqui, o prato, hoje nós estamos no Festival do Cambuci, qual é essa composição desse fruto para os pratos, assim, ela tem uma contribuição muito grande, o que a senhora experimenta na cozinha? Na verdade, o Cambuci é uma fruta da Mata Atlântica, e nós temos um conceito no nosso restaurante, que é o resgate, o resgate da boa mesa, da boa conversa, né, da boa prosa, de comer devagarinho, de ir fazendo enquanto você está no salão, né, e resgatar também as coisas da terra, né, e nada mais, assim, melhor do que resgatar aquilo que é nosso. E o Cambuci é um fruto da Mata Atlântica, que inclusive, tenho muito orgulho de dizer, nós conseguimos tombar pelo Condefapasa, da qual eu sou membro, né, eu sou conselheira, como uma fruta de Santo André, não só a fruta, a árvore e os frutos, mas também os saberes e fazeres. Eu falei assim, ah, eu vou fazer alguma coisa com o salgado, né, e aí, eu acho que o meu anjinho é cozinheiro, sabe? É, mas eu estava, uma semana antes de fechar o que eu iria, como eu iria participar, eu estava na Copper Road, e aí o meu anjinho falou assim, olha lá em cima, olha lá em cima, aí eu olhei e tinha o arroz negro, aí peguei a caixa, comecei a ler, né, as propriedades e tal, aí dizia que era um arroz afrodisíaco, né, e que era só os reis no primeiro momento que comiam, e eu falei, nossa, imagina, né, uma costela de porco com a geleia vermelha, com o arroz negro, uma pimenta, aí eu sonhei com o prato, né, eu criei mentalmente, e aí eu fiz, e foi o prato premiado, o prato salgado premiado, e de lá pra cá já vendi uns 800, 900 quilos de costela de cambuci, acabou sendo o prato do ano e é um sucesso. E agora é claro que eu vou degustar este prato fantástico que ela foi a grande consagrada, e nós vamos torcer pra que a cidade de Santo André tenha bastante representatividade, vamos lá? Música Música